A ideia de trazer o bolo de rolo para aqui, para São Paulo, com sede aqui em Jundiaí, é fruto da fábrica que minha mãe tem lá em Pernambuco desde 2000, que ela fornece lá. De lá, minha prima levou para Porto Alegre, que está sendo um sucesso também, e tivemos a ideia de trazer para aqui, para São Paulo. E aqui em São Paulo, a primeira coisa que eu quis fazer foi procurar o Sebrae. E lá eu tive toda a atenção para a embalagem do nosso produto, para a área financeira do nosso produto, a área de marketing do nosso produto. Quando começou essa situação da pandemia, você pode verificar que alimentos, ele não teve muita dificuldade como outros segmentos. E aí o Sebrae foi me orientando junto com o ponto de venda, onde colocar o produto, que aí entra a área de marketing, negociações. Então a gente conseguiu prospectar clientes, eu chegava com o meu produto, e o faturamento nosso, através da prospecção do ponto de venda, onde colocar nossos produtos, orientação também do Sebrae, a gente conseguiu dobrar o nosso faturamento. O nosso diferencial aqui é a matéria-prima. A gente utiliza os melhores produtos para a produção da nossa linha. Então a gente tem um acompanhamento da nutricionista, fechamos com a nutricionista daqui de São Paulo. Comecei aqui no Oba-Oba, minha esposa aprendeu a fazer com minha mãe lá na fábrica. E a gente começou no Oba-Oba vendendo cinco unidades aqui, três ali. Hoje, com um ano, com a ajuda do Sebrae, fez um ano agora, a ajuda do Sebrae através do Alonso lá, a gente está em torno de uns três mil bolos no mês. Aproveitar essa oportunidade para agradecer esse cliente, que é o Empório Pirana e o Neco, o Empório da Carne Neco, que foram minhas primeiras notas fiscais aqui em São Paulo. E eles foram abrir as portas para a gente, acreditaram no nosso produto. E eu sou muito grato ao Rodrigo, lá do Empório Pirana, à dona Gi e ao seu esposo Leandro, do Empório da Carne Neco. Eles foram fundamentais para que hoje a gente já está em uns 40 pontos de venda. Eu falo para as pessoas que estão começando agora, acreditar, procura o Sebrae. Eu estou frisando muito o Sebrae aqui, porque ele foi fundamental realmente. Procura o Sebrae, ele vai te orientar a abrir empresa, ele vai te orientar a área de marketing, a embalagem do meu produto aqui. A gente trouxe uma parte de lá do Nordeste, mas o Sebrae ajudou muito aqui com o pessoal de marketing, o gerente de marketing junto com o Alonso, ele veio até mim. A gente teve reunião, a gente tudo, código de barra do produto, tudo aqui foi orientação do Sebrae. Então, o que eu quero dizer para um novo empreendedor, procura o Sebrae, toda a orientação, e eu tenho mania de dizer para todos os meus clientes que isso foi fundamental também. Isso foi o principal, foi que Deus colocou a mão nos nossos produtos. Eu sou muito grato a Deus, que me deu sabedoria para eu procurar o Sebrae, e o Sebrae também foi fundamental. O Wilson foi uma grande surpresa para nós aqui, que apareceu na nossa porta com uma necessidade de abrir um negócio novo. Ele sabia fazer muito bem, mas não sabia como iniciar. E aí, o que aconteceu? Com os nossos atendimentos, através dos nossos analistas e consultores, ele iniciou no passo a passo e trouxe essa novidade para a Jundiaí região, que é o bolo de rolo. O Wilson já está em vários supermercados, vários restaurantes, levando a sua característica, a sua expertise, para todas as pessoas aqui da nossa região. E, utilizando ainda alguns outros oportunidades do Sebrae, como o Comércio Brasil, e tantos outros canais de vendas, como a Rodada de Negócio, também levando o seu produto para fora do Estado, alcançando quase todo o país.